Seguinha Sampaio, uma mistura de ritmos, momento brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Você partiu de mim, pensei até que fosse morrer, de saudades e de solidão. Nos meus braços, era uma criança, que alimentava minha esperança. Meu amor, meu pequeno céu, minha alegria, meu pão de mel. Partiu, parado e longe, São Paulo ou Belo Horizonte, sei lá, não sei. Não deixou seu endereço, telefone ou e-mail, sei lá, não sei, sei lá. Não sei. Momento brega, momento brega, com Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Ouvindo esta canção, queira me ligar ou digitar pra falar de amor. É o meu e-mail, deixou pra ela, e pra você. Partiu para bem longe, Nova York ou Milão, sei lá, sei lá. Não deixou seu endereço, telefone ou e-mail, sei lá. Não sei, sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei. Hoje estou com muito medo, medo de perder você. Porque ontem, nos meus sonhos, eu estava sem você. Mas um dia se passou, e você não me ligou. Jura pra mim que nunca vai me deixar. Jura pra mim que sempre vai me amar. Jura pra mim. Jura pra mim. Jura pra mim. Liga pra mim, meu amor Momento brega, com ele Batista de Moraes A voz brega do rádio Mas um dia se passou e você não me ligou Jura pra mim que nunca vai me deixar Jura pra mim que sempre vai me amar Jura pra mim, jura pra mim Mas o meu medo ainda não acabou Será o fim da nossa história de amor Eu vou gritar pro mundo Você é o meu grande amor Jura pra mim que nunca vai me deixar Jura pra mim que sempre vai me amar Jura pra mim, jura pra mim Mas o meu medo ainda não acabou Será o fim da nossa história de amor Eu vou gritar pro mundo Você é o meu grande amor Liga pra mim, jura pra mim Liga pra mim, jura pra mim Se a gente pensasse um pouco mais Jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim Não com paixão, jura pra mim, jura pra mim Não com paixão, mas com razão, amor assim Se a gente pensasse Se a gente pensasse Não com paixão, jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim Vem, jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim Não com paixão, mas com razão, amor assim Vem, jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim, jura pra mim Não com paixão, mas com razão, amor assim Seguinha Zampaio, uma mistura de ritmos Hoje você veio me acordar, muito mais cedo Hoje você veio aqui chamar-me, em segredo Sente suas mãos a me afagar, e o toque dos seus dedos Como posso eu acreditar, não tenhas medo Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Ser feliz, ser feliz Tão cedo o sol ainda não surgiu, você chegou Tão logo que acordei você sumiu, e aqui estou Você só magoou meu coração, partiu de novo Você, meu sonho, se tornou canção, canção de amor Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Ser feliz, ser feliz Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Porque você foi tudo o que na vida eu quis Porque você foi tudo o que na vida eu quis Pois sim, você que tudo fez pra eu ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz A mulher dos meus sonhos que eu procurava Agora encontrei É bonita e tão bela Foi mesmo por ela que eu me apaixonei A sua linda malvada que me maltratava Já se acabou Hoje eu sou feliz Porque ela me quis E comigo ficou Hoje eu sou feliz Porque ela me quis E comigo ficou Hoje é dos meus sonhos Você amusa desta inspiração A frase perfeita da minha canção Que faço pensando somente em você Nosso amor é lindo A gente se ama Sem se perceber Existem defeitos A gente não vê Você vive pra mim E eu sou pra você Nosso amor é lindo A gente se ama Sem se perceber Existem defeitos A gente não vê Você vive pra mim E eu sou pra você A mulher dos meus sonhos que eu procurava Agora encontrei É bonita e tão bela É bonita e tão bela Foi mesmo por ela que eu me apaixonei A solida malvada que me maltratava Já se acabou Hoje eu sou feliz Porque ela me quis E comigo ficou Hoje eu sou feliz Porque ela me quis E comigo ficou Mulher dos meus sonhos Mulher dos meus sonhos A gente se ama A gente se ama Sem se perceber Existem defeitos A gente não vê Você vive pra mim E eu sou pra você Nosso amor é lindo A gente se ama Sem se perceber Existem defeitos A gente não vê Você vive pra mim E eu sou pra você E eu sou pra você Pra você Eu não consigo mais acreditar No que ela me fez Na minha ausência Ela me enganou Mais uma vez Mais uma vez Estou sozinho Na solidão Mais uma vez Está sofrendo O meu coração Mais uma vez Estou sozinho Sem ninguém Eu estou cansado Eu estou cansado De esperar Este amor Que não vem Sofrei por amor Dois meu coração Não existe remédio Pra curar a paixão Eu sei que um dia Ela fez covardia E me deu traição E o que eu faço E o que eu faço Pra sair dos braços Desta solidão O que eu faço agora Ela foi embora E não volta mais não E o que eu faço E o que eu faço É juntar os pedaços Do meu coração E o que eu faço E o que eu faço É juntar os pedaços Do meu coração E o que me resta É juntar os pedaços Do meu coração Zequinha Sampaio Na mistura de ritmos Sonhei com você Sonhei 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 com você Sonhei Sonhei No sonho eu amei 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 você No sonho eu amei 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 você Eu era o seu príncipe Você é minha princesa Eu lhe dava flores Você recebia com beijos A beira de um riacho Avisa A cantar Nossos corpos A se abraçar A beira de um riacho Avisa a cantar Nossos corpos A se abraçar A se abraçar Sonhei com você Sonhei 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 com você Sonhei 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 No sonho eu amei 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 você Eu era seu príncipe Você é minha princesa Eu lhe dava flores Eu lhe dava flores Você recebia com beijo De saudade Desde a sonho eu amei Sofri Quando acordei Não vi mais você De saudade Tão sofri E chorei, acordei, acordei. Ceguinha Supairo, uma mistura de ritmos. Ceguinha Supairo, uma mistura de ritmos. Ceguinha Supairo, uma mistura de ritmos. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Ceguinha Supairo, uma mistura de ritmos. Mulher, o que foi que aconteceu com você que não para de chorar? Tá pensando no que você fez comigo, mas desta vez não vou te perdoar. Sem motivo você me trocou por outro, pra você não tive menor valor. Jogou fora como quem joga no lixo, o coração desse pobre sofredor. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Foi grande demais, essa decepção. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Foi grande demais, essa decepção. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Foi grande demais, essa decepção. Foi grande demais, essa decepção. Foi grande demais, essa decepção. Você machucou demais, o meu coração. Já perdi todas as chances do seu coração E agora o que fazer com a paixão? Já andei a tua procura, mas não consegui te ver Os meus olhos e eu só chamam por você Já andei a tua procura, eu preciso te encontrar Não demore, venha logo, vem me amar Vem minha estrela, Deusa do meu paraíso Você é tudo o que eu preciso, meu coração te deseja Vem minha estrela, anjo bom vem me guiar Como um barco navega no mar, por cima das ondas e a correnteza Vem minha estrela, Deusa do meu paraíso Você é tudo o que eu preciso, meu coração te deseja Vem minha estrela, anjo bom vem me guiar Como um barco navega no mar, por cima das ondas e a correnteza Já perdi todas as chances do seu coração Já andei a tua procura, mas não consegui te ver Os meus olhos e eu só chamam por você Já andei a tua procura, eu preciso te encontrar Não demore, venha logo, vem me amar Vem minha estrela, Deusa do meu paraíso Você é tudo o que eu preciso, meu coração te deseja Vem minha estrela, anjo bom vem me guiar Como um barco navega no mar, por cima das ondas e a correnteza Vem minha estrela, Deusa do meu paraíso Você é tudo o que eu preciso, meu coração te deseja Vem minha estrela, anjo bom vem me guiar Como um barco navega no mar, por cima das ondas e a correnteza Seguindo a sua baile, uma mistura de ritmos Por um pouco de tudo De tudo um pouco Vivo e morro Morro e vivo Vivo por você Por por mim Por por você Eu dou a vida Eu sacrifico Por por você Por por você Por por você Eu dou a vida Eu sacrifico Por por você Por por você Por por você Sente Sente de amor Carinho e calor A fonte eu sou Sente de amor Carinho e calor Carinho e calor A fonte eu sou Sente de amor Sente de amor Carinho e calor 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 A fonte eu sou Eu sou Vem, vem, vem Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Momento Breca Breca Seu amor Seu amor Vem, dá pra mim Na mistura de ritmos Aqui na minha cidade Existe uma pessoa Com carente e muito boa Nunca vi tão bela assim Todo dia ela passa Aqui na minha rua Transparente, quase nua Mas não quer olhar pra mim Mas eu vou conquistar Seu coração Seu amor Vem, dá pra mim Este dia Seu orgulho Vai se acabar Este dia Seu orgulho Vai se acabar Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Momento brega Com ele Batista de Moraes A voz brega Do rádio Aqui na minha cidade Existe uma pessoa Tão carente Muito boa Nunca vi tão bela assim Todo dia ela passa Aqui na minha rua Transparente, quase nua Mas não quer olhar pra mim Mas eu vou conquistar Seu coração Seu amor Vem, dá pra mim Este dia Seu orgulho Vai se acabar Este dia Seu orgulho Vai se acabar Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Vem, vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Não posso sofrer Seu amor Vem, dá pra mim Seu amor Vem, dá pra mim Uma mistura de ritmos Eu sacrifiquei Fiquei, fiquei, fiquei Na solidão Fiquei, fiquei Correndo de paixão Fiquei, fiquei Naquela agonia Sem ter alegria Fiquei, fiquei Eu sacrifiquei Fiquei, fiquei Na solidão Fiquei, fiquei Correndo de paixão Fiquei, fiquei Naquela agonia Sem ter alegria Fiquei, fiquei Vem amor, vem me ver Vem amor, não vou esquecer, não posso viver sem ter você Me sacrifiquei, fiquei, fiquei, na solidão Fiquei, fiquei, correndo de paixão Fiquei, fiquei, naquela agonia, sem ter alegria Fiquei, 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 na solidão Fiquei, fiquei, correndo de paixão Fiquei, fiquei, naquela agonia, sem ter alegria Fiquei, fiquei Que loucura você é, que loucura você faz Teu carinho me seduz, teu abraço me satisfaz Dá de forte a emoção, dentro do meu coração Só nós dois, não vai e vem Se amegando igual neném Me sacrifiquei, fiquei, fiquei, na solidão Fiquei, fiquei, morrendo de paixão Fiquei, fiquei, naquela agonia, sem ter alegria Fiquei, fiquei Me sacrifiquei, fiquei, fiquei, na solidão Fiquei, fiquei, morrendo de paixão Fiquei, fiquei, naquela agonia, sem ter alegria Fiquei, fiquei Vem, amor Vem me ver Vem, amor Não vou esquecer, não posso viver sem ter você E sacrifiquei, fiquei, fiquei Na solidão, fiquei, fiquei Morrendo de paixão, fiquei, fiquei Naquela agonia, sem ter alegria, fiquei, fiquei E sacrifiquei, fiquei, fiquei Na solidão, fiquei, fiquei Morrendo de paixão, fiquei, fiquei Naquela agonia, sem ter alegria, fiquei, fiquei E sacrifiquei, fiquei, fiquei Na solidão, fiquei, fiquei Morrendo de paixão, fiquei, fiquei Naquela agonia, sem ter alegria, fiquei, fiquei Sacrifiquei, fiquei, fiquei Na solidão, fiquei, fiquei Morrendo de paixão, fiquei, fiquei Naquela agonia, sem ter alegria, fiquei, fiquei A gente se aquece Então eu falo na rua eu amo você Mas o diálogo do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Mas o diálogo do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Em amor e prazer Em amor e prazer Em amor e prazer De amor e prazer Ceguinha Sampaio, uma mistura de ritmos Cada dia do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Mas o diálogo do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Se eu estou distante posso dizer Não pense em ninguém, só amo você O seu amor é quente demais Você é capaz de me derreter Mas o diálogo do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Mas o diálogo do amor é quem faz a gente se aquecer E o balanço do teu corpo me enche de amor e prazer Que amor e prazer Que amor e prazer Que amor e prazer Zeguinha Sampaio, na mistura de ritmos Faço este convite, aceite de coração Venha curtir este reggae, que nasceu no Maranhão Venha beber comigo, um uísque, um chope ou então Um vinho ou um rei de burro, pra esquentar emoção Ei, 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 menina, ei, 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 neném Ei, 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 muchacha, venha dançar Ei, 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 menina, ei, 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 neném Ei, 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 muchacha, venha dançar A festa já começou, o dia vai clarear Ainda é madrugada, a galera não vai parar Faço este convite, aceite de balança então É pedra, não é que pesaço, desfile pelo salão Ei, 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 menina, ei, 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 neném Ei, 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 muchacha, venha dançar Ei, 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 menina, ei, 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 neném Ei, 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 muchacha, venha dançar Música Conheço sua história, seu povo e sua trajetória, seus antepassados felizes foram aqui. E hoje só resta lembrança, tristeza e dor, de um povo forte, de muito amor. O Poço, o Poço, Ilha Grande, povo Tupi, Ilha Grande, São Luís do Maranhão. O Poço, o Poço, Ilha Grande, São Luís do Maranhão. Nossa história foi mudada, vale a verdade camarada, a escola nos ensinaram, tudo ao contrário. Então vamos tirar o véu, vamos tirar o lençóis, esta terra foi invadida, com franceses e espanhóis. O Poço, o Poço, Ilha Grande, povo Tupi, Ilha Grande, São Luís do Maranhão. Música 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 Serguinha Sampaio, na mistura de ritmos. Música Amanheceu o dia, o sol raiou, vida destruída, a gente despertou. O novo dia, o novo dia anunciou, parabéns para quem plantou. Música Vamos defender a vida, e anunciar a paz, defender a natureza, árvores e animais. Música Música Vamos juventude, defender então, a pessoa humana, e toda a criação. Música 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 Como é linda, a terra e o mar, as aves do céu, a palavra amar, o sol nascendo, a brilhar, criança sorrindo, a cantar. Música Vamos defender a vida, e anunciar a paz, defender a natureza, árvores e animais. Música 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 Ouço o ego, da vida em toda a nação, fale ao planeta, da destruição. Música Pai do mundo, sem seu pulmão, aprenda do índio, terra é mão em mão. Música Vamos defender a vida, e anunciar a paz, defender a natureza, árvores e animais. Música 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 Música